Música 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 do mundo é quase que eu sou eu não quero mais te acerciar para mim eu vou o meu que você eu quero ir Mugaya mito, aike kunye me gabi ajina, meni wona na, gaya manji, woloji sadaka, na gabi okina waji eboya u mito. Mugaya beza kuno, aike kuno, aike kuno in my кожa haوت, nama gaya, aike kuno, aike kuno. Amém. 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 Amém.